Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina de Elementos de Mineralogia. Nós estamos na semana 3, na aula número 3. Na aula número 2, a gente começou a discutir e a estudar um pouco as estruturas cristalinas, ou seja, conhecemos os sistemas cristalinos, nos quais os materiais se organizam, se cristalizam quando vão se solidificar, em função dos parâmetros de rede, das arestas e dos ângulos interaxiais. E também o desdobramento em função da combinação da geometria das células unitárias com a posição dos átomos. Agora, em função da combinação da geometria da célula unitária com a posição dos átomos, a gente vai ver essa questão ainda dentro da estrutura cristalina, o que é chamado de fator de empacotamento, que vai ser responsável para a gente poder buscar elementos justificativos para entender qual é a tendência da geometria preferencial de cristalização dos materiais sólidos, dos sólidos cristalinos, bem como a gente vai conseguir ter parâmetros para poder fazer aferições e medições em relação a isso. Bom, a gente tem, então, a partir dessas combinações entre a estrutura cristalina, ou seja, do sistema cristalino com a posição dos átomos, a gente tem que praticamente 90% dos materiais metálicos que se cristalizam, que se solidificam, com exceção do mercúrio e de alguns como galho, por exemplo, o mercúrio, na temperatura ambiente, ele já está na fase líquida, né? Mas o galho, ele está na fase sólida, mas se você colocar uma amostra de galho na mão, a temperatura, o calor da sua mão já é suficiente para fazer ele mudar de fase, sair de sólido e ir para líquido, mas em geral, 90% dos materiais metálicos aqui, eles vão se cristalizar fundamentalmente nas formas, cúbica de corto centrado, célula unitária, cúbica de face centrada e hexagonal compacta, em função do fator de empacotamento. A gente vai calcular para poder ter parâmetros e fazer essa comparação. Aqui é só para vocês terem uma ideia, assim, de qual é o tamanho de uma célula unitária, lembra? A célula unitária, ela vai ser a menor porção daquele material que preserva as propriedades da rede cristalina, bem como os elementos de simetria, para se propagar e manter essas características. Então, se a gente tivesse aqui a temperatura ambiente, né? A célula unitária de estrutura, cúbica de corpo centrado para o ferro, ela tem esse comprimento aqui, né? O comprimento da aresta. Então, se a gente tivesse lá um quadradinho, cúbico de corpo centrado, lembra? Um quadradinho. Então, essa aresta aqui, a medida dela é 0,287 nanômetros. Então, se eu colocasse as células unitárias alinhadas em um milímetro, quantas células unitárias eu teria? Com essa aresta aqui, então, medindo 0,287 nanômetros, se eu alinhasse ela em um milímetro, eu teria aproximadamente 3,48 milhões de células unitárias em um milímetro. Então, é para você ter um pouco essa dimensão. E a gente só consegue fazer esses estudos, determinar a estrutura cristalográfica desses materiais, ou estrutura cristalina, através do estudo da cristalografia, que é o estudo dos cristais, né? E desses materiais sólidos aqui, usando técnicas de difração de raio-x ou microscopias. Então, vamos dar uma olhadinha para as três primeiras combinações. Bom, se lembra que o nosso amigo clorito de sódio, ele tinha lá a célula, sua célula unitária, cúbica simples, que seria isso aqui. Então, se eu pegar este trechinho aqui, esses oito átomos, eu tenho a minha célula unitária, que eu tenho essa representação. Então, vamos dar uma olhada agora na representação. No primeiro caso aqui, eu tenho a estrutura, a representação das esferas rígidas. Então, de fato, aqui naquele modelinho, dá para a gente, quer dizer, ele está dessa forma para a gente poder ver a ligação aqui. Mas ele se encontra, se a gente pudesse ver, se encontraria dessa maneira, os átomos um mais próximo aos outros, né? E aqui é um modelo de esferas reduzidas para a gente ver exatamente, ter a dimensão dos espaços da estrutura. Então, aqui seria cúbico simples, cúbico de corpo centrado. Veja, aquele espaço vazio lá no meio, que a gente pode observar aqui na minha estrutura, esse espaço vazio que eu encontro aqui na cúbica simples, na cúbica de corpo centrado, eu vou ter um átomo bem aqui no meio. E na cúbica de face centrada, em cada uma dessas faces, eu também tenho um átomo alocado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha quanto mais espaço eu consigo preencher quando eu tenho um átomo no meio e quando eu tenho nas faces. Então, agora a gente vai poder calcular os fatores de empacotamento. Aqui, nas representações de esferas reduzidas, a gente consegue ver a dimensão. Então, é um bom exercício para vocês resgatarem e relacionar com geometria analítica, com poliedro e tudo mais que vocês já estudaram, em cálculo, desenho geométrico, e treinar e desenvolver as habilidades de visualização, as capacidades de visualização. Para a química é muito importante, vocês já estudaram lá em metodologia, é um assunto tendência, eu diria, do ensino de química, explorar e entender como é que as pessoas constroem pensamento, constroem seus modelos mentais a partir dessas representações. Para o primeiro sistema, cúbica simples. Aqui a gente tem uma cúbica de corpo centrado, só para facilitar um pouco, e também porque essa imagem não cabia no slide posterior. Se a gente tem um átomo em cada vértice, na verdade, o que eu tenho dentro da célula unitária é um oitavo desse átomo. Pensa, então, numa laranja, se você cortar ela ao meio, que a gente vai ter um pedacinho daquele ali, é isso aqui, é um oitavo. Então, um oitavo de cada átomo no vértice, vezes oito vértices, eu vou ter, na verdade, um átomo dentro dessa célula unitária. Se eu pegar um oitavo de cada um, na verdade, eu tenho um. O fator de empacotamento atômico, ele é uma relação entre o volume de átomo que eu tenho na célula unitária pelo volume da célula unitária. Então, o volume da célula unitária, o que eu vou calcular aqui? Aqui eu tenho uma aresta A. Vamos fazer uma letra A aqui, um pouco mais decente, né? Não ficou muito bom, mas tudo bem. Está valendo. Então, eu tenho a aresta A. O volume do cubo é a aresta ao cubo. Neste caso aqui, o que eu tenho? Se eu tenho um oitavo e um oitavo aqui, eu tenho um raio e outro raio. Então, a minha aresta, ela tem uma relação de dois raios. Então, com essa relação de dois R, que é a minha aresta, o meu volume da célula unitária é oito R ao cubo. E qual que é o volume, então, da esfera rígida, que é o modelo que eu estou adotando para o átomo? Se o átomo é uma esfera e eu só tenho um átomo lá, e o volume é quatro terços de PR ao cubo, fazendo essa relação, o meu fator de empacotamento vai dar 0,52, ou seja, 52%. Nas células unitárias cúbicas simples, 52% do espaço dentro da célula unitária é ocupado pelo átomo. Vamos ver o segundo exemplo, que é a cúbica de corpo centrado. Já vou aproveitar essa figura aqui, né? Veja, se na cúbica simples eu tinha um átomo ligado com o outro, então o meu A era dois R's, aqui já não vai poder ser, porque eu tenho um R, mais um R e um pedacinho ali no meio. Então eu vou precisar construir uma relação e eu vou usar aqui o teorema de Pitágoras para poder calcular. Se a gente pudesse fazer um corte transversal, eu veria um oitavo aqui, então aqui eu tenho um R, ou um R, aqui eu tenho um R do outro átomo que está na ponta, e eu tenho um átomo inteiro, eu tenho dois R's aqui dentro. Então, na verdade, a diagonal aqui, ela tem um valor de quatro R's. Se eu fizer a relação aqui pelo teorema de Pitágoras, eu vou conseguir encontrar qual que é esse valor. Então a minha relação aqui vai ser a aresta, em função do R, é quatro raios sobre raiz de três. Então quando eu calculo agora o fator de empacotamento atômico, que vai ser o volume do átomo dentro da célula unitária pelo volume da célula unitária, o que eu vou fazer? Eu tenho um oitavo em oito vértices, um átomo, igual no cúbico simples, mais um átomo inteiro dentro, que ele é cúbico de corpo centrado, tem um átomo inteiro. Então, na verdade, aqui eu tenho dois átomos. Então, dois átomos, volume da estufera rígida, quatro terços de Pi R³. Qual que é o volume da minha célula unitária? Se era aresta ao cubo, 4R, 4R sobre raiz de três ao cubo, resolvendo aqui eu vou ter 0,68, ou 68% da minha célula unitária está sendo ocupada pelos átomos. Vou para o terceiro caso de cúbica, que seria a cúbica de face centrada. Ou seja, agora eu tenho as relações um oitavo de átomo em cada vértice, oito, então eu já tenho um átomo, só que eu não tenho átomo lá dentro, mas eu tenho um átomo na face, o que significa que eu tenho meio átomo para dentro e meio para fora da célula unitária. Como eu tenho seis faces, seis vezes meio átomo, eu tenho mais três átomos. Três com mais um de cada ponta, eu tenho quatro átomos no caso da cúbica de face centrada. Fazendo aqui também a relação pela teorema de Pitágoras, eu vou ter uma relação, que a minha aresta vai ser 4R sobre raiz de dois. Então, quando eu resolvi aqui, quatro átomos, 4 terços de πr³, que é o volume da esfera rígida, sobre aresta³. Se a relação da minha aresta com raiz é 4R raiz de dois, elevo isso ao cubo, resolvendo essa solução aqui, o que eu vou ter é 0,74. Então, no próximo quadro, a gente vai ter uma síntese dos três. Veja, cúbico simples, quantos átomos por célula? Um, um oitavo em cada vértice do cubo. Cúbico de corpo centrado? Dois, um oitavo de átomo em cada vértice do cubo, mais um átomo lá dentro. Cúbico de face centrada? Um oitavo em cada vértice do cubo, mais meio átomo em cada face. Seis faces? Três. Três mais um, quatro átomos. Número de coordenação, ou seja, quantos átomos estão próximos daquele átomo que você está considerando. Parâmetro de rede. A minha aresta, dois R no cúbico simples, 4R raiz de três para o cúbico de corpo centrado, e a minha aresta vai valer 4R raiz de dois para o cúbico de face centrado. Isso vai me dar este fator de empacotamento entre os sistemas cúbicos 0,52, 0,68 e 0,74. Bom, aqui a gente então tem uma informação muito importante para justificar por que que lá no início da aula a gente já chamou a atenção que a maior parte dos sólidos tendem a se solidificar, se cristalizar nas formas cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada e menos cúbica simples. A estabilidade se dá na maior porcentagem de átomo que eu tenho dentro da minha célula unitária. Mais próximo, mais estabilidade, e isso vai influenciar inclusive nas propriedades de dureza, de poder pressionar mecanicamente esse material. Além dessas duas, que são as mais comuns, a gente ainda tem uma terceira possibilidade, que é a hexagonal compacta. O fator de empacotamento dela vai ser 0,74, é o mesmo de uma cúbica de face centrada. A relação, então, para o hexagonal compacto vai ser a aresta, seria igual a duas vezes o raio, a dois raios atômicos, e aqui o modelo de esfera rígida para a gente ver na estrutura hexagonal. Aqui de esfera reduzida, que a gente vai ter então seis átomos, um em cada vértice e um no centro, três no meio e seis embaixo. O meu número de coordenação é 12, por quê? Porque se eu pegar esse átomo aqui, ele está rodeado por seis em volta dele, três em cima, e lembra, cresce para cima, cresce para os lados, e mais três embaixo. Então somando tudo isso, o que eu vou ter são 12, que é o número de coordenação. Fazendo então o cálculo do fator de empacotamento atômico, 0,74. É muito parecido com, muito parecido não, é o mesmo fator de empacotamento, ou seja, 74% do cúbico de face centrada. Então a tendência dos materiais, quando se solidificarem, é buscarem esse tipo de empacotamento, ou seja, hexagonal compacto, cúbico de face centrada e cúbico de corpo centrada, menos as outras possibilidades, porque vai te dar uma razão de fator de empacotamento menor. E isso não contribui para a estabilidade. Vamos dar uma olhadinha. Bom, se a gente consegue agora obter informações da estrutura cristalina, a gente pode calcular a densidade do meu material, através do número de átomo, do volume da célula unitária e o número de avogado. Então aqui tem um exemplo, falando aqui, peso atômico para o cobre, na verdade, o raio do cobre 0,128 nanômetros, peso atômico dele 63,5 gramas por mol, a gente consegue, através de uma estrutura cúbica de face centrada, determinar, através do volume, qual é a densidade. Vou colocar a resposta aqui. Resposta calculada, 8,89. Resposta, medida experimental, 8,94. Ou seja, a gente chega no valor muito próximo. Agora, em função, então, do tipo de estrutura cristalina, do fator de empacotamento, a gente já começa a calcular propriedades, como, por exemplo, a densidade. Mas também tem uma outra questão, que a gente volta a resgatar um assunto que a gente já tinha falado inicialmente, do polimorfismo e da alotropia, muito importante. Ou seja, lá na primeira e segunda aula, a gente já viu algumas questões da alotropia, do carbono na forma de diamante, grafita, folereno 60, folereno 70, nanotubo. Mas também tem outros materiais que são extremamente importantes. Veja lá, titânio, que é um material super resistente, né? Inclusive, em filme de super-heróis, aí aparece armaduras de titânio, material e tudo mais. Mas o titânio, a temperaturas mais baixas, de 883 graus Celsius, ele vai apresentar esse tipo de fator de empacotamento, hexagonal compacto. Há uma temperatura maior, ele muda o rearranjo e a estrutura dele. Mudando o fator de empacotamento, muda a propriedade. Um outro caso curioso é para o ferro. Neste caso aqui, a gente tem, então, o ferro. O ferro, temperaturas mais baixas, ou seja, até aproximadamente 900 graus, o fator de empacotamento dele é cúbico de corpo centrado. Até entre 900 graus e mais ou menos 1400 graus, ele já vai mudar para um fator de empacotamento de face centrada. Acima de 1400 graus, ele volta a ser cúbico de corpo centrado. E acima de 1500 graus, aí ele funde, fica líquido, e aí ele passa a ter uma estrutura amorfa, não definida e não delineada. Então aqui, é para chamar a atenção da relação entre os fatores de empacotamento, que vão dar estabilidade ou não para esse material, as células unitárias preferenciais nas quais eles vão se apresentar e como isso interfere nas propriedades. Para encerrar nossa aula, nossa discussão, um caso que é bem curioso, vocês vão encontrar, tem um livro que está ganhando bastante repercussão nos últimos tempos, que chama Os Botões de Napoleão, que conta, os autores narram, narram, na verdade, episódios de 17 elementos que, em função das suas características, influenciaram a história. Especificamente nesse caso, o estanho também apresenta essa mudança alotrópica em função da temperatura e pressão. Então, o episódio histórico é que o exército do Napoleão usava o fardamento, os botões dele, do fardamento do exército, eram de estanho. Então, quando... Só que na França existe um determinado ambiente. Quando o exército do Napoleão vai invadir a Rússia, ele vai invadir exatamente no momento que é um inverno muito rigoroso, de temperaturas muito baixas. Então, o estanho, a temperatura baixa, ele muda o empacotamento dele. Então, ele sai de uma forma e vai para a outra. A baixa temperatura, a forma que ele... Que é o estanho branco e o estanho cinza. A forma que ele adquire a baixa temperatura, muda a propriedade. Então, esse empacotamento dá uma característica quebradiça. E isso, quer dizer, a sustentação para os botões do fardamento do exército é extremamente complicado no campo de batalha. Então, alguns historiadores até alegam que esse tipo de ocorrência fez com que eles se prejudicassem muito nas batalhas. Então, é só um exemplo de como, conhecendo as estruturas, lógico que naquele tempo não se conhecia isso, se designou ou se atribuiu ao problema que era chamado de doença do estanho, porque ninguém entendia o que estava acontecendo. Saía tudo normal, quando chegava lá, os botões começavam todos a fragmentar e tudo que era de estanho se fragmentava e aí eles tiveram sérios problemas. Mas é como, entendendo as características submicroscópicas das propriedades da composição do material, mais o tipo de ligação, estrutura e arranjo, a gente consegue entender as propriedades que esses materiais vão apresentar. Se é mais duro, se é mais rígido ou menos. Mas a gente vai encerrar essa discussão sugerindo que vocês deem uma olhada nos materiais complementares, no material base que está indicado para aprofundar seus estudos. E nas próximas aulas, vocês vão começar a estudar sobre as simetrias ou os elementos de simetria e as operações para depois entender um pouco mais ou compreender melhor quais são as propriedades e aplicações desse tipo de material. Bons estudos! 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 Bons estudos!